E aí pessoal, bom dia! Aqui é Daniel do canal Bacana Curioso. Não sei se esquecer de se inscrever e dar o like no canal, tá bom? Para que o YouTube possa me indicar para outras pessoas. Temos aqui esse lindo HB20 2015. Esse lindo HB20 2015. O dono dele... É completo, tá gente? É completo. Documento em dias. O dono dele pede nesse carro aqui R$ 39.000. R$ 39.000 nesse HB20 2015 completo. Ele é 1.6, chefe! É 1.6, né? 1.6, tá? Olha. Tá vendo? Vamos olhar aqui, ó. Desde já, pessoal. Aqui é o telefone do rapaz, ó. Você pode estar em contato com ele e fazer negócio, tá bom? Olha aqui, ó. HB20S, tá certo? A placa dele é de Caruaru. Olha. 1.6, flex. Ainda é flex dos carros. Olha. Eu acho que é o primeiro HB20 que eu estou filmando desse modelo aqui de 2015. Vamos olhar aqui o motor aqui do carro, olha. Tá aberto aqui, ó. Você pode ver aqui, ó. O motor está bem limpinho, ó. Tá vendo? Tá novas, Renan. Ainda estão as marcas aqui. Que ninguém mexeu. Olha. O carro está muito bonito, né? Tá aberto aqui, chefe? Vai abrir aqui, ó. Tá aberto. Vídeo elétrico aqui nas quatro portas. Toda vez que eu vejo aqui esses vídeo elétrico em quatro portas, eu me lembro de Josa do Codó do Maranhão. Que ele sempre me pergunta se o carro tem vídeo elétrico nas quatro portas. Olha aí, Josa. Tá certo? Mando um alô aí para o meu amigo também de Surubinho, top carro. Tá certo? Dê uma olhadinha lá no canal dele, pessoal. Lá de Surubinho é um rapaz também que faz o que eu faço também. Se ele quiser ajudar o rapaz, se inscreva no canal dele. Top carro. Olha, gente. Tá vendo? Olha. O som aqui, ó. O som já é de fábrica. Tá certo? O som já é de fábrica. O carro está bem novinho, viu? Está bem novinho mesmo. Ligue para o rapaz. Portinho de geladeira. O carro está novo. Os quatro pneus estão novos. Com certeza o step também dá. Ligue para o rapaz e faça o negócio diretamente com ele. Olha, pessoal. Também encontramos aqui esse lindo polo com Fortline 2011. Esse lindo polo. Ele tem 83 mil km rodado. Tá certo? Ele está pedindo esse carro aqui. Quanto, Jeff? 29 mil e 500 reais. É 1.6, tá? Os pneus ainda estão bons. Estão novos, olha. Já devem ver esse jogo de rodar aqui. Bonito, tá certo? Esse polo com Fortline 2011 1.6, 80 mil km rodado. 29 mil reais. É a pedida. Rapaz, desde já, pessoal. Aqui é o telefone do rapaz. Você pode ligar para ele e fazer o negócio diretamente sem precisar de nenhum atravessador para que o automóvel saia mais barato, né? Olha. Você pode ver que estão bem alinhado, não está arranhado, não está batido, tá certo? A placa dele é da cidade de Catende, tá? Na cidade de Catende. Olha, pessoal. Vamos ver aqui de outro ângulo aqui, você pode ver que eu filmo o carro todinho para você ver que o carro está bem alinhado, não está batido, arranhado ou qualquer outra coisa que você possa ver. E aqui vende uns carros muito de procedência, né? Pessoal, sempre vem aqui para poder ver os carros aqui também. Umas 20 cidades é que vem vender seus carros aqui. O vidro elétrico aqui nas quatro portas, tá bom? Retrovisor elétrico. Olha os bancos aqui, como está bem inteiro. Os bancos estão bem inteiros. O carro está novo, gente. Encosto ali para três cabeças, tá bom? O som dele, eu creio que já é de fábrica, tá bom? Ele está com 82.904 km rodado, tá bom? Vamos fechar aqui, tá vendo? Vamos aqui de trás. Carro muito bonito, viu? Ligue para o rapaz e faça o negócio com ele diretamente, tá bom, pessoal? Vamos ali em cima de mais uns peixes de um carro. Olha, gente. Também encontrei aqui esse Meriva. Vou perguntar aqui ao dono aqui, qual é o Andesco Meriva. E ele vai falar aqui, ó. Ô, chefe, o Andesco Meriva. 2012, Max, completa de tudo, conjunto 4. 2012, Max, completo de tudo, 2012. Só pede quanto, né, chefe? 23. Ele pede nesse carro aqui, 23 mil. O motor dele é 1.4, viu? 23 mil reais nesse lindo Meriva. Olha. Vamos aqui fazer aqui. A placa dele já está discada, tá bom? Olha. Olha. Os pneus também estão novos, tá bom? Estão em um bom estado, olha. Eu só achei com ele pneu e um bico que deu para abrir. É, desde já, olha. Aqui é o telefone do rapaz, tá vendo? Ó, 2012. O telefone dele, completo 1.4, vende-se ou troca, tá bom? Pode ligar, dê uma pausa aí no vídeo e ligue para o rapaz. Deixa eu ver se aqui está aberto por dentro. Está assim. Vamos olhar aqui por dentro do carro. Vidro elétrico aqui nas quatro portas, tá bom, pessoal? Os bancos estão bem inteiros, não estão rasgados, não estão rasurados, olha. Os bancos de trás também estão em perfeita condição. 95.000 rodados. Isso, 96.008 km rodados. É a quilometragem aqui desse lindo Meriva, tá bom? Já vimos aí que o banco está bem inteirinho, está bem conservado. Já mostrei o telefone do rapaz, ligue para ele e faça o negócio diretamente com ele, tá certo? Vamos ali e fumar mais uns preços de um carro. Olha, pessoal, temos aqui esse lindo polo aqui, prata. 2008, completo 1.6, 2008, completo 1.6, ele tem 120.000 rodados, 18.900 reais é a placa aqui desse carro. Desde já vamos olhar aqui, tá bom? Os pneus aqui estão em bom estado ainda, tem essa carlota, olha. Olha, gente. Tá vendo? Carro bonito, prata, tá certo? Aqui, ó. Um polo, tá certo? 1.6. Pronto, assim fica melhor, vocês veem, né? O carro completo. Vou falar aqui o telefone de contato aqui desse carro, tá certo? Ele é o 9, que é por sua conta, tá certo? Aí é 8158-3117. O 9 por sua conta, 8158-3117. O DDD é 8-1, tá certo? O DDD ainda é 8-1. É, o mesmo número do telefone, tá certo? Temos aqui esse Honda Civic, 1.8 completo, o ano dele é 1-2008, Honda Civic completo, 1.8, 2.8, 130 mil rodado. Ele pede nesse carro aqui, 28 mil reais, tá certo? É a quantidade. Tem um chorinho aí, chefe, nesse preço? Tem, a gente pode negociar. Pronto, ele disse que ainda tem uma queda aí. Eu vou falar o contato pra vocês de novo, tá certo? O DDD é 81, o 9 é por sua conta. Aí o número é 8158-3117. Pronto, ficou bem explicado, né? Vou filmar o carro aqui por dentro e por fora, tá bom? Vamos ver aqui. A placa dele já é o Mercosul, tá pessoal? A placa dele já é Mercosul, olha. Tem esse lindo jogo de roda que você está vendo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês de perto, tá bom? Tem esse lindo de... O pneu também está bom. Está em um bom estado aqui, tá certo? Vou pegar aqui de outro ângulo aqui pra você poder ver. Passou aqui, vai lá vindo o carro aqui, tá certo? Vou filmar aqui por dentro do carro, pra você poder dar uma olhadinha. Olha, gente. Aí, ó. Vidro elétrico, quatro inazes, quatro portas, tá bom? Olha. Banco de couro está em perfeitas condições, olha. Você pode ver que não está arranhado, não está rasgado, olha. Tá vendo? Multimídia. É multimídia também, ele, tá pessoal? Olha os bancos de trás também ali, ó. Tá bom? Encosto ali pra três cabeças. Vamos olhar aqui. Aqui por dentro, tá bom? Multimídia, tá vendo? O carro está em ótima condição. É isso, é. É 130KM, tá bom? Olha, tá bom? 130KM. É aqui. Pô, pessoal. Aqui eu mostrei o carro aqui a vocês de procedência, né? Mais uma vez, o telefone é o 81, é o DDD, o 9 por sua conta, 81, 58, 31, 17. É o preço aqui desses carros aqui. Não se esqueça aí de se inscrever, de dar um like no canal, para que o YouTube possa me indicar para outras pessoas. E assim eu venho a crescer no canal, tá certo, pessoal? Valeu!